A saudade dói, dói no coração Com a despedida e a perdo de mão Pra quem vai não sente a separação Pra quem fica triste a recordação Quando ela partiu pra não mais voltar Eu chorei baixinho pra ninguém escutar A separação me fez soluçar Sei que a saudade não vou soportar Música A saudade dói, dói no coração Com a despedida e a perdo de mão Pra quem vai não sente a separação Pra quem fica triste a recordação Hoje no meu quarto fico a recordar Somente um retrato pra mim adorar Sei que algum dia nós vamos encontrar Morrerei amando quem me fez chorar Música 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 Música